Música Viemos até ao norte de Portugal, num dia de rebuliço. Hoje é dia de feira, está toda a gente na rua, música a tocar. Estamos em Barcelos. E Barcelos é invariavelmente conhecida pelos seus galos. Há galos de todos os tipos, de todos os feitiços e em todo o lado. Música 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 Tantos galos que há até uma rota, a rota do figurado. Mas alguém sabe a história do galo? Música Mas Barcelos não é só galos, isto é só o início da nossa história. Se eu viesse aqui e não conhecesse tudo o resto que é tão interessante nesta terra, isso sim seria um gandagal. Portanto, bora continuar a aventura. Música O significado da lenda do galo é o seguinte. Havia um peregrino que passou aqui em Barcelos. Ia para Santiago ou qualquer coisa. Ia para Santiago com Portela a pé. Mas houve uma morte. E então disseram que foi ele que matou essa pessoa. À noite ele pôs, isto depois houve um banquete, não é? Isto foi no tempo dos reis. Sim, morria alguém, um banquete. Um banquete. E então ele disse-lhe, ele foi levado à presença do juiz. E então ele disse, então foi você que matou alguém. Ele disse, não, eu não matei ninguém. E ele disse, é tão verdade. Eu ter matado ou não, é que se esse galo cantar está na mesa. À meia-noite. E tudo começou a fazer... Ui, foi à meia-noite. À meia-noite. Claro que estas coisas têm sempre esta simbologia. Claro. E então eles estavam a comer e o senhor estava para ser enforcado. E começaram todos a fazer a troça. Como é que o galo morto foi a comer e a cantar? E o galo ergueu-se e começou a cantar. E cantou. E foram a correr à forca e tiraram-lhe a corda que ele já estava esganado. E se for ali ao castelo, tem lá aqui... No Pelourinho. No Pelourinho tem lá um, uma coisa onde está, o peregrino com a corda ao pescoço. Está desenhado. Então o galo, na verdade, salvou o Pelourinho. Salvou, sim senhor. E depois, esse peregrino, anos depois, veio cá e fiz aquela hermiga que chama-se Santa Maria Maior, que é a Igreja Matriz. O teu avô estava nisto, não é? Foi o teu avô que te incentivou. Ou seja, já não é a primeira geração. Ele sempre quis que alguém seguisse a tradição da família, porque já o avô dele fazia. Eu cresci no meio disto. O barro sempre fez parte da minha vida. Só que nós, quando estamos a começar a nossa vida, vemos muitos entraves neste trabalho. Porque como é que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Quanto é que isto dá por mês? Nós gostámos daquela tabela fixa, da ordenada. Nós gostámos de saber que, ao fim do mês, aquilo é certo. E neste trabalho é impossível tu controlares isso. A idade foi passando, a pressão também. E vai ser agora que vou mudar de vida. E mudei e pus as mãos no barro. Puseste mei as mãos na massa. É isso. E não esquecer aquilo que fui aprendendo de criança e agora aplicar. Abreteste-me de fazer, abreteste-me brincar. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver quanto é que temos aqui. Tem mais de um quilo. Vamos fazer um copo. Vamos fazer um copo. Então vamos fazer um copo. Copo. Ah, mas isto tem aqui uma posição ninja das caldas. Tens que chegar lá. Qual é que é a posição que também estás mais confortável? A cena é a mão estar estável, é isso? Isto aqui tem que ser uma peça única. É uma peça, é uma força concentrada. Não é uma força de força, estás a ver? Se não vais empurrá-la. Tem que ser... Pode experimentar? Rija, podes, claro. Mas isto é divertido. Ah, isto não é assim tão fácil. Aliás, isto não é mesmo nada fácil. Mas não achei que fosse tão difícil. Usámos o pico para saber o fundo, colocámos o pico na peça, segurámos com o dedo e depois vemos que do dedo ali à ponta é a grossura que temos de barro no fundo. É suficiente e não é grosso demais. Ok. Agora temos de tapar o furinho. Vamos a dar um formato de novo? Ah, desculpa. Não faz mal? Pai, eu fico curioso contigo. O que é que será que acontece se eu apertar? Então, e é assim que se aprende, não é? Descobrir. Vamos pôr a secar agora, para depois poder ir para o forno. Com cara de coisa? Acho que sim. Vamos pular fora o sol. Acho que vai mesmo para o sol. Este tu fazes com um barro diferente, para eles ficarem assim? Não, é a forma como se coze que faz com que ele seja negro. Aquela peça que tu fizeste agora, depois de cozida, deixa de ser vermelha, passa a ser... Vai ficar assim desta cor? Vai. Portanto, posso mostrar o meu forno e dizer-te como é que... Ou mais ou menos como é que é o processo, para entenderes melhor. Onde é que tens o forno? Ah, bora lá. Ah, mesmo cá. Ok, fixe. É engraçado, não é, João? É meio alien, não sei. Ou seja, o que é que vocês fariam aqui, não é? As peças são cozidas e depois são, vamos chamar-lhe abafadas pela terra, para que... Pela terra? Sim, é com terra que nós fazemos a redução. Isto chama-se uma cozedura em redução, em técnica de suenga. A técnica de suenga era uma técnica que faziam um buraco no chão, em que faziam uma fogueira, colocavam lá as peças... A mesma antiga? A mesma antiga. Só que isso obrigava a que não se fizesse esse trabalho a chover, por exemplo, as condições climatéricas iam influenciar, por exemplo. E até porque dava muito trabalho, era preciso muita gente para o fazer, porque neste caso, uma ou duas pessoas são suficientes para fazer este trabalho, neste forno. Já temos terra aqui, como tu podes ver, já estão aqui as paredes, estão a segurar a terra, ele tem terra até lá ao fundo, depois colocámos terra por cima e pela frente. E isso abafa o... Isso abafa, mas de forma, aquele que continua a respirar, mas muito menos. A terra permite que entre oxigênio, mas de uma forma muito lenta. Brutal. Este museu que está atrás deste galo enorme tem mais de 11 mil peças de artesanato. Eu já o visitei, mas na altura eu ainda não sabia que uma das peças que lá está era precisamente do avô do Daniel. Outra coisa da qual eu não estou super seguro ainda é porque é que Portugal tem tantas expressões com galos e de onde é que vem afinal esta lenda do galo? E eu vou descobrir. A maior parte dos restaurantes é que nós vemos. A maior parte dos restaurantes é que nós vemos. Aqueles bons que se levam um casaco, por sentarmos temos que o tirar primeiro. Mas aqui acontece uma coisa um bocadinho diferente. Já vos vou mostrar. Olá muito, boa tarde. Boa tarde. A terra do galo. O Parcelos agradece-lhe muito também. Vamos a isso. Primeiro vez que fiz-te um casaco com alguém sentado. É maravilha. Sentado mesmo. Sentado. Sentado mesmo. Por cima de ser a pé. E com licença, eu vou-me sentar. Não é normal, mas faço todo gosto, João. Antes de mais. Primeiro queria-te perguntar sobre isto. Mas antes, porquê que o lugar ficou tão conhecido? Porquê que é aqui que a pessoa tem que vir? O facto de estarmos a ser reconhecidos da forma que o somos é muito simples. É o simples facto de quem vem gosta, passa a palavra, quem vem partilha, quem vem faz questão de dizer ao amigo do amigo. E isso quer queiramos, quer não, uma bola de neve que dia após dia se vai avolumando muito maior. Não tem nada a ver com os casacos, porque a questão dos casacos é uma... Intriga-me bastante. O que é que é isto? João, muito simples. Isto começou numa brincadeira, simples brincadeira. Dei um casamento a um grande amigo meu em Lisboa e eu queria levar as raízes da minha terra comigo ao casamento. Foi uma loja tradicional de cada terra, com endalmofadas, guarda-chuvas, meias, toalhas de mesa. Comprei uma toalha de mesa. Formada aí um alfaiate, ele fez-me o casaco. Quando cheguei lá baixo ao casamento, toda a gente aprontadinha, toda a gente já nota, e chega lá o tasqueiro a Lisboa, em pleno Lisboa, com uma toalha de mesa às costas. E a curiosidade das pessoas era dizer quem era o estilista. Eu disse, naturalmente, não há estilista. Isto foi uma ideia minha. O que é que acontece? Devido à fluência brutal de tanta gente a questionar e perguntar nesse próprio dia, eu, quando cheguei cá acima a Barcelos, fui à mesma loja. Comprei todos os padrões de toalhas lá que haviam e comecei a mandar fazer blazers. Comecei a usá-lo cá, comecei a ser a minha vestimenta. Ou seja, tenho 20 t-shirtos pretas iguais, tenho 10 pares de calças pretas, tenho neste momento 27 blazers diferentes, não todos feitos de toalhas de mesa. Há 4 ou 5 que são mantas daquelas de sofá grossas, que é para o inverno, mas todos eles com padrões completamente distintos e diferentes. Disseram-me que tu falas do menu de uma maneira diferente. Se for algum restaurante, normalmente o que é que me acontece? Apresentam uma carta. Eu não faço a mínima ideia se o bacalhau da casa vem com arroz e uva com batata, se a posta de vitela vem com grelos salteados, eu não faço a mínima ideia. Eu tinha pouco tempo para o fazer e eu explicava logo o prato com o que é que vinha. Por exemplo, a mesma coisa que faço aqui. Perna de polvo no forno com berinjela, crujete, anívia, batata e desmigalhada e grelos. Bacalhau com broba, tatinhamurro, grelos, bacalhau lascado sem espinha, crosta durou no forno. Um bom arroz de peixe com arroba de tamboril e camarão com alga de salicórnia. Camarão de tigre com risoto, lima e espargos. Um galo estufado com enchidos e castanhas numa carcaça de pão tudo lá para dentro da companhia com arroz basmato e perfumado. Um pernil de porco no forno com grelos e batata no forno. Um arroz de enchidos com nacos de carne grelhados e entre outros. Se quiseres saber depois ficas aqui para a almoceira e deita a outra resta da carta toda. Ou seja, tudo isto para quê? É lógico que no final deixes sempre a carta por escrito, mas o facto começou a ser um cunho pessoal, começou a ser uma imagem de marca e quer que queramos que não. Isso ajudou a divulgar ainda mais também a casa. Nunca te enganas? Te engano, mas como vocês não sabem, se é verdade uma mentira, põe um bolso diferente. Devo-vos dizer que a única coisa que nós não vamos provar neste restaurante, de todas aquelas sugestões que nos foram dadas, será a sobremesa. A sobremesa vai ser tida num lugar bastante especial. É a primeira fábrica portuguesa e é a mais antiga portuguesa. De chocolates. De chocolates. Mas, por assim, vamos entrando e vais ver o Willy Wonka. O Willy Wonka. Uh, isto é mesmo na mesa e tudo? Pois, a mesa está limpinha. Ah, uau. Ok, isto é giro. Pegas aqui, nesta espátula e nesta. Nas duas ao mesmo tempo? As duas ao mesmo tempo. E agora? E agora começas a mexer para refletir o chocolate. Isto é como se fazia antigamente? Antigamente. Agora vais pegar no molde. Para que é que isto serve? Para tirar o ar. O ar que está aqui. Agora faz lá. Ora, vejo, João. Nunca pensei que fazer chocolate fosse um processo tão violento. Isto não é fazer chocolate, é moldar chocolate. Moldar chocolate. Já vão ser bombos. Estes de inverno, antes de vir neste caso, eles põem-o à janela do manhã. Pois, isto vem numa altura em que o pessoal tinha que improvisar um bocado, não é? Isto tem. E agora, o que é que se faz? Novamente com as pancadas vai desmanchar. É a pancada? É. Ora, vá, vá. Pronto, está aí, vejo. Ui, isto foi uma senhora pancada, que sim, quase tudo. Quase, falta tudo. Vou tirar todos. É assim, é assim que é feita a desmoldagem manual. Podes provar um bombom. Está preparado depois? Já vai lá, vai lá. E aí está. O que tal? Está ótimo. Diga-me lá uma coisa, quando começou a fazer chocolate, se ia ter uma fábrica de chocolate, comia imenso chocolate derretido, ou não? Adoro chocolate. O que é um bom chocolate? O bom chocolate é ter o menos açúcar possível, tem que ser bem batido, bem trabalhado, nada de gorduras vegetais, só comer manteiga de cacau. Manteiga de cacau. Que é o melhor. Agora, nós vimos isto a acontecer, vimos isto a fazer feito à mão, não é? Fizemos nós. Mas hoje em dia, isto é uma coisa que acontece de outra maneira. De outra maneira. Será que nós podemos ver? Ah, mas, logo, podes-o ver? Não há problema. E aí, oh, cheiras de chocolate. Está ali uma máquina, tipo, com 200 chocolates. E isto é o quê? É o memorador, tem o peso, e ele dá chocolate a levar bem. Quantos quilos de chocolate é que isto tem? Cada caixinha destas? 5 quilos, 300. E isto? Na bola. De golfo. Como é da? Mas é de Natal. Para o pinheirinho. Tenho sempre medo de entrar nestes frigoríficos industriais, de ficar lá fechado dentro. Ao menos ficava a comprar aí 800 quilos de chocolate, mas... Epá, tão bom. Este é mesmo bom. Tem amendoazinha marota. Pá, imagina trabalhar aqui. Isto ia ser horrível. Pá, a minha saúde. Eu passava aqui a vida se trabalhasse cá sem querer. Depois, era despedido, mas ao menos comia o chocolate. Estou-me a ir embora, mas no fim, quando começámos a ver todas aquelas máquinas a trabalhar e... Uma parte de mim não conseguiu evitar ser tocada naquele botãozinho que nos manda diretamente para os nossos 10 anos de idade. E eu acho que, sim, é preciso inovar, é preciso ir em direção ao futuro e é preciso não parar no tempo. Mas, ao mesmo tempo, acho que um empresário de uma área destas tem que ter dentro dele pelo menos um bocadinho do miúdo que comeu o chocolate pela primeira vez. Quem visita, no meu caso, sente isso de certeza absoluta. Só falta ir embora. Ufa! Eu acho que estou no ento. Este é o empreendedor, é o que eu sei mais. Vá! Marcelos é uma cidade antiga. Dom Afonso Henriques, ou seja, lá atrás, fundou este lugar nas margens do Cava. Por isso, além de ter este peso histórico do tempo, também tem um peso da passagem. Porque, afinal de contas, é um lugar estratégico para quem está a fazer uma viagem espiritual. Uma viagem nos caminhos de Santiago. E, por isso, mais do que só esta ponte que simboliza isso mesmo, simboliza a passagem, todos estes caminhos são muito procurados pelos peregrinos. E, embora eu não esteja numa viagem de peregrinação, a ideia de ir à procura de algo que vai além de nós intriga-me bastante. Por isso, eu vou a um lugar que tem muito disso. Muito de pessoas que estão nessa procura. Vamos ver se os encontramos por ali. Por que vocês estão fazendo isso? Eu quero encontrar minha própria família e a espiritual治ão. Muitas pessoas têm razões diferentes de fazer isso, mas, ao mesmo tempo, todos estão fazendo o caminho? Sim. Você acha que há qualquer um tipo de comunidade em todas essas razões diferentes de fazer isso? Mas tem alguma coisa que nos unita, que você todos está fazendo isso? Todo mundo tem um porquê diferente e não importa o porquê você tem, porque o Camino nos unites todos e eu acho que nós somos apenas uma comunidade. Essa é a conexão, não todo mundo tem o mesmo porquê, mas nós estamos aqui, então é o principal. No Camino, você está apenas vivendo, é uma vida simples, você não está pensando em seu trabalho, você está estudando, você está vivendo em um lugar com as pessoas, e você está gostando do presente, e eu acho que é o mais importante para mim, o Camino. Eu também acho que é uma forma de chamar, de modo que você tem que vir aqui e você dá para mim. Eu não sei o que esperar, eu estou aqui, eu fiz o primeiro passo para estar aqui e agora eu estou indo com o flow. Vocês, obrigada pela conversa. Você é bem-vindo. Sim. Também tive um dia comprido, não foram só os peregrinos. E também mereço este descanso num sítio super acessível como este, e portanto eu vou partilhar a experiência completa, só me vai ficar a faltar fazer o caminho. E eu acho que encontrei aqui algumas razões para o fazer. A principal delas todas foi descobrir que não há uma única razão. Eu posso fazer as minhas razões, sentir esse chamamento ou não, ou vir para aqui simplesmente à procura de descobrir o que é que o caminho vai informar. Hoje em dia acho que o que une nesta gente toda é mesmo o caminho em si. É o que se vai vivendo durante essa jornada. Tomeminha. 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 Yes, yes, um bocado. Nós, das Timbercells, sempre quisemos ter um skate park. E avançaram bem projetos, mas nunca andam para a frente. O que é que aconteceu para isto acontecer, na tua opinião? Foi um bocado a Flora, que é a senhora que vive aqui ao lado. O que ela tem a ver com o skate? O filho dela. Começou a dar uns toques de skate e ela só foi boa inclusiva nessa cena. Também curtiu o boé de ajudar aí o pessoal. Então chamou-me a mim porque vivia nesta freguesia para me envolver no projeto. Foi difícil fazer isto acontecer? Deu um bocado de trabalho, como é lógico, porque se vem de um orçamento participativo. O país está lá para a frente e primeiro chegou a fase de ganharmos votos para o projeto ser aceito. Achas que mudou um bocadinho a forma como o skate vai ser visto aqui em Barcelos? Envolvo o pessoal no skate. Sego é fixe. Brutal. Tu tens uma geração que faz coisas, não é? Que é interessada por algo. Vêm para aqui, limpam, cuidam da relva. Temos sempre ali lixo, despejam lixo no lixo. Tentamos sempre manter o espaço ao máximo limpo. No fundo está-se a criar aqui uma percepção diferente do que era algo se calhar mal visto. E ao mesmo tempo um sentimento de comunidade, não é? Porque estas pessoas acabam por se unir, por interagir, por socializar. Não em redes sociais ou agarradas a um ecrã, mas aqui é mais fixe. Claro, é completamente diferente em relação ao skate. Sal, curto bem do vosso projeto, muito fixe. Eu adoro esta história de a pessoa se envolver. Ou seja, eu acho que todos nós devíamos nos interessar por alguma coisa, muito por alguma coisa. Porque a vida fica mais interessante, não é? E falar com estas pessoas que têm esta paixão e foram atrás dela e ela deu certo, inspira-me. Minimamente ainda estou em casa aqui. Ou seja, não é a minha praia. Há uma grande diferença entre isto e o mar, é que o chão aqui, tipo, dói. E portanto eu não me arrisco muito, mas pronto, ainda me safo. Agora, na próxima experiência... Na próxima experiência eu acho que vou de patins. Na última voltinha. O que é que deu a Barcelos para ser catedral do hockey? Não é? Porque a maior parte dos desportes estão sempre por baixo do futebol. E aqui não é bem assim pelo que eu percebi. Eu sou de 90. Mas antes de 90 houve aqui em Barcelos um mundial. E isso impulsionou muita gente de Barcelos a gostar do hockey. Porque o pavilhão tornou-se... foi aí que se deu o nome da catedral até. Porque o pavilhão estava sempre completamente cheio. O hockey ainda era um bocado estranho a muita gente. Mas a partir daí... Queres ajuda? Já. A partir daí lá ficou. Temos o futebol que continua a ser o esporte do rei de todo o lado, mas as pessoas gostam mais de saber do hockey do Barcelos do que propriamente do futebol. Isso é brutal. Eu nunca andei de patins. Parece que é a parte mais bonita. É a parte que se calhar que faltou dizer aqui nesta situação toda é que eu não andei de patins. Acho que é a parte mais bonita. Também te pode andar assim. Parece que estou a fazer rapel. Não. Só que lá está. É muito ano nisto. Mas sei que está mais dobrado. E é duas mãos. A bola à frente do corpo. Já foste. É confiança só. Qualquer tipo de técnica nenhuma. A bola à frente do corpo. Já está. Gol a Barcelos. Olha, mas nunca andei patins. Para ele se rir. Olha, já está. Aconteceu sem querer, mas aconteceu bem. Mas safas-te bem, amigo. Eu disse que te ias chapar. Ió, ió. Safas-te bem. Desse lado. Camaria das pessoas bate. Desse lado. Eu prefiro bater do lado contrário. Certo? Desse lado aqui. Desse lado aqui. Atrapalhei-me ali na hora do vamos ver. Olhei para a bola e fiquei um bocado nervoso. Eu acho que foi o som da claque. O quê? Foi o som da claque. Comecei a ouvir também os barulhos. Isto é preciso estar concentrado. Realmente. Há alguma outra função que dê para eu fazer? Que esta é um bocadinho complicada. Guarda-redes, queres ir? Está bem, pode ser. Vamos lá. Este cheiro é uma cena? Este cheiro é característico. Doca em patins. Queima os olhos, meu. O que é isto? Chulé. Isto é um equipamento de guarda-redes ou é uma armadura medieval? Não dói, mas vibra. Não, faz um impacto muito forte. Muitos guarda-redes. Portugueses. Que é a forma de defender espanhola. Espanhola? Sim. Os portugueses defendem muito assim. Percebe o joelho no chão, perna ao lado e acompanha um muito bom lado. O espanhol é mais assim. E esta mão é que mexe tudo. Você mexe para aqui, mexe para ali e eles ficam quase sempre assim. E o que é mais fixe? Não é o que é mais fixe, é o que é mais eficaz. Pois. Portugal é um país fixe, doca. É ou não? É o top. Portugal, Argentina e Espanha. Qual é que foi a cena mais fixe que já fizeste? Foi a primeira Taça Seres que eu ganhei. Nós quando ganhámos a Taça Seres aqui em... Aqui em Barcelos foi muito especial, porque foi ganhar lá em casa, percebes? Já ganhámos duas. Uma aqui e outra em Itália, mas a de Barcelos foi muito especial. Se calhar foi o momento mais bonito que eu já vivi. É. Lindo. Olha, ao menos isto não doeu. Ficado que isso não era isto. Brach, mas a minha macheta é tão mal. Ser guarda-redes de hockey. Já decidi. Gustavo, eu gosto de experimentar tudo. O mundo é maravilhoso, temos que experimentar várias coisas. Mas não, guarda-redes de hockey não. Eu não achei que fosse isto que eu ia viver em Barcelos. Se calhar por uma concepção errada do que esta terra é, não é? Talvez o estarmos sempre a ouvir falar do galo de Barcelos, do galo de Barcelos, do galo de Barcelos. Ficamos com esta ideia de que uma terra pode ser só aquilo pela qual ela é conhecida lá fora. Mas isso é sempre mentira. E esta viagem aqui mostrou precisamente isso. Acho que é isso que se descobre numa viagem. São as vivências que só se conseguem encontrar no lugar. E que mostram que é sempre um bocadinho mais. E aqui foi tanto mais. Desde o paladar que nós conseguimos sentir quando visitamos uma fábrica de chocolates e nos remete para a nossa infância, os nossos sonhos de quando éramos crianças, até este momento. Algo que eu nunca experimentei. Que eu não sonhava a experimentar tão cedo. E que não é só uma atividade. É mesmo uma experiência. Porque quando nós estamos numa terra que vive isto com alma, nós não estamos só a jogar um jogo. Nós estamos a viver uma parte importante da cultura. Eu tenho a certeza que vou acompanhar esta malta. Porque fiz amigos aqui e tenho muito a agradecer a Barcelos que me recebeu de braços abertos. Eu não sei. 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 Eu não sei.